Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu vou estar fazendo uma instalação de um box, galera. Um box de vidro temperado 8mm, galera. Então, hoje eu estou com o box aqui, está tudo aqui as peças, galera. A gente vai fazer a instalação. Olha, galera, um box verde, um vidro verde, ó. Um vidro de 8mm temperado. A gente já está com o kit aqui também, ó. Está tudo aqui os alumínios, os acessórios que vêm, ó, galera, no kit, ó. Está tudo aqui também, as rondanas, vem tudo certinho, galera. Completinho, ó. Então, hoje a gente vai estar fazendo a instalação desse box aqui, galera. Então, o lugar que ele vai ser instalado, galera, vai ser aqui, ó, nesse banheiro. Aqui está dando 1,42 de largura, galera. A altura é padrão, galera. A altura é 1,90 de altura. A largura aqui está dando 1,42. Então, primeiramente, galera, a gente já vai pegar o vidro móvel e já vamos deixar ele aqui dentro, aqui, ó. Porque depois que a gente instalar o fixo, se ele não estiver ali dentro, fica ruim para encaixar ele depois. Então, já vamos colocar a folha do móvel e deixar aqui dentro e vamos começar a cortar as peças, galera. Primeiramente, a gente vai cortar a parte inferior e a superior. Já vamos cortar as duas e já vamos deixar no canto aqui, beleza? Então, vamos começar a medir aqui a largura, né, galera, para a gente cortar o perfil. Ó, está dando, ó, aqui embaixo, galera, está dando 1,41,5. 1,41,5. E aí, aqui, já vamos medir essa de cima aqui, galera, ó. Então, a altura é 1,90, né? Deixa eu medir aqui, 1,90. Ó, só para nós poder cortar o perfil lá. Ó, 1,90. Então, a de cima, 1,41,5, galera. As duas está dando 1,41,5. Então, vamos cortar a de cima com 1,41,5. E a de baixo com 1,41,5, beleza? Ó, galera, o vidro já está aqui, o vidro móvel, ó. Pode ver aqui, ó, os furos, ó. Que vai as rondando, tá vendo? Então, a gente já deixou ele desse lado aqui, galera, para facilitar na hora de colocar depois, senão fica ruim, ó. Já está no mesmo, ó, aqui, ó, o furo do puxadorzinho, ó. Que ele vai abrir aqui e já está na posição certinha. Então, aqui, galera, ó, já cortamos o perfil de baixo ali e o de cima, ó, tá vendo? Aqui, eu esqueci de falar para vocês, galera, ó. Aqui vem essa pecinha no kit, ó. Ela vai encaixada bem aqui, ó, tá vendo, ó? Ela tem o encaixezinho, ela encaixa aqui depois, ó. Então, na hora de vocês cortarem essa daqui, tem que cortar com uns 5 milímetros menor, galera, para poder encaixar essas pecinhas de plástico, ó. Se vocês cortarem justo, não vai encaixar essa pecinha depois, ó, tá vendo? Então, tem que cortar com uma falguinha, beleza? Então, agora que a gente já cortou, vamos deixar ela de lado aqui. Aqui é o seguinte, galera, ó, o perfil de baixo aqui já está certo aqui, ó, cortadinho na medida certinho. Então, agora, galera, a gente vai fazer um furinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a frente do perfil. Essa frente redonda, ó, ela fica para lá. E essa parte reta aqui, ó, tá vendo? Essa parte reta, ela fica para o lado onde toma banho aqui, ó. Então, vamos virar ela de lado aqui e vamos fazer dois furinhos, galera. Vamos fazer um aqui, mais ou menos, ó. Ó, vamos fazer um aqui e outro lá da ponta, para poder escorrer a água depois. Ó, fiz um aqui já. Agora, eu vou fazer um, mais ou menos, com a mesma distância, eu vou fazer para esse lado aqui. Vou furar aqui, ó. Esse furinho aqui, galera, é para quando a água bater no vidro, a água sair para cá, porque ela vai entrar água dentro daquela canaleta ali, ó. Então, tendo esse furinho, a água vai sair para esse lado. Então, aqui, galera, tem duas opções. Ou vocês fazem só colado aqui embaixo, passa o silicone e cola, ou vocês podem fazer parafusado também. Que no meu caso aqui, eu vou fazer parafusado, galera, para ficar bem firme. Então, eu vou fazer mais um furinho aqui, ó. Só que eu vou fazer nessa parte de baixo aqui agora, ó. Eu fiz ali, agora eu vou fazer aqui, ó. Ó, vou fazer um aqui, uns dois só também. Outro mais ou menos aqui, ó. Já é o suficiente, dois para a frente. Aí. Então, vai ficar aqui, galera, ó. Tá desse jeito. Então, no meu caso aqui, galera, como o meu banheiro aqui já tem essa cerâmica diferente, né? Só, eu vou seguir esse alinhamento aqui, ó. No caso de vocês, se for tudo igual a cerâmica, vocês metem na trena. Média da parede aqui, aqui, e da parede até aqui, ó. Vocês vão achar a medida. Mas, no meu caso, não vai precisar. Então, eu vou seguir esse alinhamento aqui. Então, eu vou marcar aqui com a canetinha, ó. Para mim poder furar. Vou marcar ali e vou marcar aqui, ó. Ó. Tá marcadinho, tá vendo? Ó, marcaçãozinha. Agora, eu vou furar com uma broquinha 6. Aqui, eu vou furar bem na maninha, galera, para não lascar ali a porcelanato ali, ó. Se eu furar de uma vez, ele vai estourar a beiradinha, né? Eu vou furar bem devagarzinho. Aí. Agora, eu vou furar o outro lado aqui. A mesma coisa, galera. Vamos furar devagarzinho para não estourar aqui, beleza? Isso aí, galera. Furemos. Agora, é só colocar a buchinha aqui. Ó, só colocar a buchinha, galera. Vamos ver cada lado aqui. Aí. Agora, a gente vai passar o PU. Vamos passar o PU aqui, ó. Ou silicone normal mesmo. Para a gente estar colando e parafusando ali, certo? Ó, galera. Então, agora, vamos passar um pano aqui, galera. Para a gente passar o PU ali. É, o silicone, né? Não pode ter pó nenhum, galera. Só não gruda direito. Aí. Ó. Vamos passar aqui o silicone. Vai ficar bem firme aqui, galera. Aqui eu estou passando o branco, galera. O silicone é branco, mas vocês podem passar o color também, se vocês quiserem. Então, agora vamos colar aqui, galera. Bem certinho de que a marcação do furo ali. Ó. Isso aí, galera. Agora que está colocado, agora vamos colocar os parafusos. Ó, galera. Agora que a gente já parafusou o perfil ali no chão, a gente vai pegar uma cunhazinha dessa aqui, ó. Que ela vem no kit, ó. Tá vendo? É uma cunha. Eu sempre quebro o gomo maior aqui, ó. Tá vendo? Tem uns gominhos. Eu vou quebrar o gominho maior. Ó. Agora vamos pegar a pecinha aqui que a gente quebrou aqui, ó. A cunhazinha. Vamos colocar aqui, galera. Um pouquinho antes da parede, ó. Ó, tá vendo? Desse jeito. Então, aqui vai o fixo, galera. Como o meu vaso está aqui, ó. Então, aqui tem que ser o fixo. Aqui que vai ser a móvel. Então, agora é o seguinte. Eu vou pegar o vidro fixo. Está aqui o vidro fixo aqui já. Bom. Então, aqui é o seguinte. Vocês vão encaixar ali, galera. Bem em cima da cunha, ó. Com muito cuidado ali para não bater. Aqui. Deixa eu encaixar aqui. Ó. Encaixou lá, galera. Vocês vão fazer o seguinte. Encaixou lá. Deixa eu tirar aqui esse papelãozinho. Ó. Está encaixado lá, certo? Vocês vão empurrar lá na parede, ó. E vão levantar aqui, ó. Ó. Então, ele vai ter que ficar aí, ó. Então, ó. Bem encostadinho lá na parede. Eu vou fazer um risquinho em cima. Bem em cima do vidro, ó. Aí. Agora eu vou tirar o vidro. Com muito cuidado, né, galera. Vou deixar ele aqui de novo. Então, agora aqui, galera. Agora que a gente marcou ali, ó. Ali é a ponta do vidro. Onde vai até o vidro. Só que a gente tem que dar o desconto. Porque depois vem outra peça aqui em cima. Então, eu vou encostar a treino lá em cima do perfil. Lá embaixo, ó. Está bem em cima do perfil. Lá embaixo. Então, agora ali, ó. Então, até ali, ó. Está dando 1,83m. Então, vocês vão cortar com 1,82m. Vocês vão ter que descontar 1cm. Por causa que vai outro perfil aqui em cima depois. Que tem um encaixe. Então, tem que descontar 1cm. Então, eu vou cortar o perfil com 1,82m. Ó, galera. Já cortei o perfil. Galera, uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Observe bem aqui, galera. Aqui no kit, ele vem dois perfis. Um mais largo e outro mais estreito. Esse aqui é o que a gente acabou de cortar. O mais estreito. Esse mais largo, galera, é o batente do vidro. Ele vai aqui, ó. Ele vai desse lado aqui depois, ó. Que é quando o vidro fechar, ele vai encaixar ali dentro. Então, vocês tomem cuidado, galera. Na hora de colocar esse aqui, para não inverter. Colocar o mais estreito aqui e o mais largo lá. Senão, vai dar problema. Então, o mais estreito é desse lado. Então, agora que a gente já cortou, ele está certinho, galera. Então, agora a gente vai colocar um parafusinho só aqui, galera. Ali embaixo, não vai precisar. Porque o de baixo, né? Já furou. Então, eu só vou colocar um parafusinho mais ou menos aqui, ó. Uns 10cm para baixo. Eu vou fazer um furo. E vou fixar ele lá, ó. Está vendo? Dessa forma. Então, eu vou furar aqui. Já mostro para vocês, galera. Olha, galera. Já fizemos o furo aqui no perfilzinho, ó. Está vendo? Mais ou menos uns 10cm aqui. E já colocamos a bucha lá também, ó. Está furado. Então, agora a gente vai passar o PU aqui também, galera. Vamos passar o PU de fora, fora. Vamos colar ali e vamos colocar o parafuso também. Olha, galera. Já passei no PU aqui, ó. Ah, o PU não. O silicone, né? Então, vamos encaixar ele lá certinho lá embaixo. Olha, encaixemos lá. E agora vamos colocar o parafuso aqui, galera, ó. Aí. Isso aí, galera, ó. Passei ali o silicone. Já fixei aqui. Está tudo certinho. Galera, aqui eu estou fazendo assim, galera. Porque como, está vendo essas duas cerâmicas? Essa aqui, ó. É uma linha dessa cerâmica. Ela está nivelada. É plumada, quer dizer. Ela está no plumo. Então, por isso que eu estou seguindo essa referência, galera. Mas se não tivesse, fosse tudo igual aqui a cerâmica, vocês tinham que bater o nível aqui nesse perfil aqui, ó. Para aplumar ele, entendeu? Vocês têm que aplumar ele para ele não ficar torto. Mas como aqui está no plumo, eu estou seguindo a referência aqui da cerâmica aqui, beleza? Então, agora que a gente fixou ele, galera, agora a gente vai colocar o vidro fixo. Então, aqui no kit, ó. Cadê? Ó, no kit aqui, ó. Vem mais uma cunha. Então, essa aqui eu não vou quebrar agora, galera. Eu vou colocar o vidro aqui primeiro. Ó, amigo. Então, eu vou colocar o vidro lá, certo? Ó, vou encaixar lá em cima da cunha, lá embaixo. Ó. Encaixei lá. Agora eu vou encaixar ali dentro do baguete U, ali, galera, naquele perfilzinho U. Ó. Encaixemos. Encostar bem ele na parede. Ó. Aí. Agora que ele está encostado, galera, agora que a gente vai colocar cunha. Ó. Então, agora a gente vai empurrar a cunha para dentro, lá, ó. Aí, ó. Então, ele tem que ficar aí, galera. Então, aqui já está colocado. Ó, galera, agora que já está colocado o vidro fixo, agora é o seguinte. Agora a gente vai pegar essa pecinha aqui, galera, ó. Essa aqui, ó, tá vendo, ó. Ela tem um encaixe, ó. Aqui é onde corre o vidro móvel, tá vendo, ó. Vai desse jeito. Esses dentinhos aqui, ó. Vocês vão encaixar bem aqui, ó. Ó. Encaixa aqui primeiro, ó. Pode forçar. Ela encaixa, ó. Encaixou. Ó. Então, aí, onde ela vai ficar, certo? Então, agora, galera, a gente vai medir daqui, ó. Até ali, para cortar a capinha que vai. Então, eu vou medir aqui, ó. Ó. Lá da parede. Até o começo dessa pecinha que a gente colocou. Deu 68,5. Então, eu vou cortar uma capinha com 68,5. Ó, galera. Terminamos de cortar o cliquezinho, tá vendo? Ele é tipo de encaixa. Essas perninhas aqui, ela encaixa ali dentro do perfilzinho. Então, eu já cortamos. Agora, só vamos encaixar aqui, galera, ó. Vamos encaixar. Ó. Então, aqui tá encaixado, beleza? Então, agora, que vai entrar aquele perfil que a gente tinha cortado no começo, galera. Que é esse aqui, ó. Que a gente encaixou essas pecinhas de plástico. Tá vendo? Ó. Então, agora é o seguinte. Agora, a gente vai encaixar aqui em cima, galera, ó. Desse jeito, essa parte redonda é sempre pra fora aqui, ó. Ó. Vamos encaixar lá no vídeo. Espera aí. Deixa eu ajeitar aqui. Então, vocês vão deixar ele meio alinhado, ó. Tá vendo, ó. Olha aqui, ó. Vocês não vão deixar ele torto. Vocês tem que deixar ele meio reto aqui, ó. Porque ele trabalha assim um pouco, ó. Então, vocês vão alinhar ele, ó. Ó. Então, ele vai ficar aqui, ó. E agora, que ele tá encaixado aí, galera. Deixa eu pegar a pecinha aqui, ó. Ó. No kit vem essas pecinhas aqui, ó. Essas pecinhas de plástico, tá vendo? Então, vai uma de cada lado e essas cunhazinhas vai embaixo. Deixa eu colocar uma aqui pra vocês verem. Ó. Ela vai ali, desse jeito assim, ó. Tá vendo, ó. Ó. Ó o desenho dela ali. Daí, essa cunhazinha, galera, ela vai embaixo. Tá vendo que tem essa parte redondinha, ó. Aqui no trilho tem uma parte redondinha. Então, essa parte vai ali, ó. Ó. Desse jeito aqui, ó. Ó. A parte redondinha fica lá pros fundos. Ó. Daí, você encaixa ali. Ó. Deixa eu dar uma forçada aqui. Ó. Encaixou. E essa outra aqui, galera, vai do outro lado lá. Ó. Deixa eu encaixar lá também. Vamos encaixar a outra peça aqui. Ó. Encaixou. Na hora que ela tá encaixadinha. Agora a gente vai marcar, galera. A gente vai deixar certinho aqui, ó. Ó. Aplumado aqui, tá vendo? Deixou aplumado certinho. Daí a gente vai marcar com a canetinha lá, ó. Pra fazer o furo. Ó. Pode apertar lá pra marcar bem. É dois furinhos que vai. Ó. Marcar aqui. E outra ali. Doutor, a mesma coisa. Ó. Ela tá apoiada aqui. Tem que tá bem encostadinha aqui, ó. De preferência, é bom você segurar com uma mão, galera. E marcar lá assim, ó. Ó. Eu sempre instalei assim, galera. Nunca deu problema. Tem gente que faz diferente. Eu gosto de fazer assim. Vamos tirar aqui, vamos ver se marcou. Ó. Marcou lá, ó. Então agora que tá marcadinho, galera. Agora a gente vai furar. Então deixa eu tirar esse perfil pro lado. Deixar ele aqui. Então eu vou fazer a furação aqui, galera. Ó. Tá ali marcadinho. Vamos furar bem devagarzinho. Ó, galera. Aqui, ó. Na hora de eu furar aqui, ó. Ele quebrou ali, galera. Porque o meu tem dois modelos de cerâmica. Então ele acabou quebrando. Mas não tem problema que a pecinha aqui, ela vai tampar, entendeu? Porque a minha, como é duas cerâmicas diferentes, ó. Ele pegou bem na quininha das duas cerâmicas. Então na hora de furar, ele lasca aqui. Não tem o que fazer. Mas depois a pecinha vai tampar aqui. Não tem problema. Então agora eu vou furar o outro lado, galera, ó. Aqui pra furar, galera, eu não vou tirar o vidro fixo, ó. Eu vou virar a furadeira desse jeito assim, ó. Daí eu não preciso tirar o vidro, ó. Ó. Dá certinho, ó. Tá vendo lá? Tá vendo lá, galera, ó? Aqui lasca um pedacinho, ó. Porque a minha pegou bem na beiradinha da cerâmica, ó. Mas a pecinha é tampa ali. Então agora eu vou colocar as buchinhas ali. Vou parafusar aquela pecinha lá, galera. Aquela pretinha. Então eu vou colocar as buchas. Ó. Vou colocar as duas buchinhas. É uma buchinha seis também, galera, que vai aqui. Ó. Colocar a buchinha. Ó. Vou colocar as duas aqui. Isso aí. Agora, galera, aquela pecinha que tá no perfil lá, ó. Cansa aí pra mim. Então agora a gente vai fixar essa pecinha lá, galera. Então vamos pegar dois parafusos em Phillips também. É o mesmo que a gente usou embaixo ali. Agora eu vou colocar o de cima. Ó. Ó. O encostou já era, ó. Não é não? Aí. Agora eu vou colocar o outro do outro lado. Ó. Isso aí. Beleza. Então agora, galera, agora a gente vai encaixar o perfil de novo. Ó. Cadê a pecinha que caiu aqui? Encaixar a pecinha no lugar. Então agora a gente vai encaixar no lugar de novo aqui, galera. Ó. Ela vai entrar por baixo. Olha lá no cantinho, lá. Ó. Ela entra certinho, galera. Aí. Entrou. Isso aí, galera. Então aqui já também. Agora que a gente vai colocar a cunha, galera. Que é as cunhazinhas. É a mesma coisa que a gente fez aquela hora. Encaixa a cunhazinha lá, com essa parte redondinha lá pro fundo. Ó. Tá? Deixa eu pegar o martelinho aqui que é mais fácil. Gostou? Ó. Deixa eu bater, ó. Ó. Aí. Aí encaixou. Do outro lado a mesma coisa. Vamos encaixar a cunhazinha. Encaixa a cunhazinha. Enforce bem, ó. Ela tem que ficar bem encostadinha lá no fundo, no canto. Encaixa lá e bate aqui, ó. Ó. Isso aí, galera. Tá bem encostadinha lá, ó. Ó. Aqui já tá firme. Então agora, galera. Agora nós vamos colocar dois parafusinhos pra travar lá. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó. No kit eles mandam rebite, galera. Tá vendo que tem dois rebitinhos, ó. Esse rebitinho aqui, ó. Só que eu não vou usar. Vou usar um parafusinho ponta agulha. Um capetinho. Eu vou pegar ali. Ó, galera. Eu vou usar esses capetinhos aqui, ó. Ponta agulha. Então olha aqui, galera. Filma aqui. Ó. Ele tem que pegar lá em cima do perfil, ó. Lá em cima do perfil. E pegar nessa pecinha de plástico, ó. Pra travar. Pra não ter o perigo de desencaixar esse perfil pra lá. Vem aqui, ó. Tem que pegar bem no meio da pecinha lá, galera. Ó. Então, se você apertar, ó. Ó. Já foi. Então aqui ela não desencaixa mais, ó. Tá vendo? Do outro lado a mesma coisa. Ó. Aí já não tem perigo de desencaixar mais. Tá vendo? Então agora, galera. Isso aí. Agora que ele tá encaixado o trilho, galera. Agora a gente vai colocar as rondanas no nosso vidro ali. Pra gente poder encaixar o vidro aqui, beleza? Então eu vou colocar as rondanas aqui e já mostro pra vocês. Ó, galera. Já coloquei uma rondana aqui em cima, ó. Quero mostrar pra vocês outra coisa aqui, ó. Tá vendo? A rondana, ela vem assim, ó. Ela vem com o parafusinho alho aqui, ó. Então eu vou tirar aqui pra vocês verem. Ó. Então vocês encaixam essa aqui no vidro lá, assim, ó. Ó. Encaixa assim. E essa pecinha aqui vai por trás lá depois. Só que na hora de colocar, galera, ó. Tá vendo aqui, ó. Ó. Esse parafusinho aqui que vai na rondana, ó. Ele tem tipo um dentinho aqui, ó. Ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele tem um dentinho ali, ó. Uma garrinha. Ele tem que encaixar certinho aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó. Esse encaixa ali, ó. Porque nessa pecinha de plástico ele tem uma garrinha aqui também. Não sei se vocês vão ver. Também tem um dentinho, ó. Então ele vai encaixar lá naquele dentinho do parafuso lá, ó. Tem que ficar certinho. Senão depois ele não dá perto, ó. Encaixou, ó. Beleza. Então é só encaixar aqui. Segura ali. Depois encaixa a outra pecinha por trás aqui, galera. E coloca o parafusinho. Ó. Ó. Não precisa apertar muito, galera. Que a gente depois vai ter que regular. Então agora que tá encaixado aí, galera. Vamos encaixar no lugar lá. Tira o papelãozinho ali embaixo. Então agora é o seguinte, galera. Agora que a gente tá com o vidro na mão. A gente vai encaixar primeiro naquela pecinha lá embaixo, galera, ó. Naquela pecinha. Vamos encaixar lá dentro. Depois que nós encaixar lá, daí a gente vai encaixar ali no trilho em cima. Então muito cuidado na hora de encaixar lá para não bater os bicos do vidro. Então vamos lá. Ó. Encaixa lá devagarzinho. Dentro daquela pecinha ali, ó. Aquela garrinha ali, tá vendo? Ó. Ó. Encaixou. Ó. Vem devagarzinho. Abaixei o vidro no chão. Ó. Agora eu vou encaixar lá em cima do trilho, galera. Lá dentro do trilho, a rodinha. Ó. Encaixei um lado. Encaixei o outro. Beleza. Ó. Então aqui tá na posição, galera. Então agora a gente vai regular para ele bater certinho aqui, ó. Então eu vou encostar o vidro. Ó. Ó. Tá vendo que em cima ele encostou? E lá embaixo ele não encostou, galera. Ó. Veja aqui. É uma frestinha. Tem uma fresca aqui e em cima ele tá encostado. Então eu vou pegar o alicate. Então, ó. Vocês viram que ele não encostou lá embaixo, né, galera? Então vocês vão encostar, ó. Ó. Encostam o vidro lá. Ó. Então lá embaixo tá aberto. E aqui em cima tá encostado. Então significa que a gente tem que erguer mais aqui, ó. Tem que erguer mais o vidro. Então eu vou girar essa pecinha com o alicate, ó. Ó. Até ele erguer o vidro. Erguer, ó. Aqui é o máximo. Não vai mais, galera. Então vamos ver como que ele ficou lá. Ó. Ainda tem que erguer mais um pouquinho. Então... Só que aqui não ergue mais, ó. Aqui não ergue. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos abaixar esse outro lado aqui, ó. Ó. Vamos abaixar ele. Ó. Isso aí. Vamos encostar lá de novo. Ó. Fechou, galera. Ó. Aí tá bom. Dá pra abaixar mais um pouquinho ainda se quiser. Vamos ver. É aí, galera. Tá no máximo aí, ó. Então fechou, ó. Encostou lá, encostou lá embaixo. Então agora o que a gente vai fazer? É só vamos apertar a chavinha alha ali, ó. Tá vendo? Então agora a gente vai apertar aqui com a chavinha alha. Vamos dar um aperto. Não precisa apertar muito, galera. Porque é uma peça de plástico. Se vocês apertarem, ela vai estourar. Ó. Apertou aqui. Beleza. E aqui também. Vamos dar um aperto. Não precisa apertar muito também. Ó. Isso aí. Aí já não tem perigo. Então aproveitando que já tá tudo certo aqui. Vamos colocar um puxadorzinho. Ele vem com duas cortiças, ó. Uma pecinha de plástico, ó. Tá vendo? Então uma fica nessa e uma fica nessa. Então, ó. Encaixa lá. Encaixa a borrachinha, ó. E depois vem com essa aqui e rosqueia, ó. É rosqueado, ó. Tá vendo? Ó. Dá um aperto. Ó. Aí fechou. Tá. Agora que tá colocado, galera. Agora que vai entrar aquele perfil Uca que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo, ó. Que é o mais largo. Então ele vai aqui, bem no cantinho, ó. Depois o vidro vai vir e vai encaixar dentro dele, ó. Ele é mais largo. Então agora a gente vai medir aqui, ó. Vendo aqui, galera, ó. A gente vai cortar rente aqui, ó. Entendeu? Então eu vou medir na trena aqui. Você vê, ó. Ó. Vocês vão encostar lá no chão. Esse aqui ele vai encostar no chão, ó. Então tá encostado no chão. Não é em cima do perfil, é no chão. Ó. Bem no começo do perfil aqui, galera, ó. Ele tá dando 1,84,5. Então vamos cortar o perfil com 1,84,5. Bem aqui, ó. Ó, galera. Terminamos de cortar o perfil, ó. Então, ó como é que ficou ali, ó. Olha lá, ó. Ele ficou bem na beiradinha, ó. Bem na quininha, tá vendo? Então depois o vidro vem, ó. Lá fica encostadinho no outro perfil também. Ó. Pois vem o vidro ali pra dentro. Tá vendo? Ficou certinho. Geralmente, galera, eu sempre parafuso esse aqui também, ó. Faço um furo aqui e outro furo ali embaixo e parafuso aqui na parede. Só que como o modelo aqui do meu banheiro aqui, ele é 2 cerâmico, ó. Então se eu for furar aqui, vai ficar muito na quininha. Então aqui vai estourar e provavelmente não vai tampar, galera. Então aqui eu vou fazer colado só. Lá em cima estourou, ó. Lembra que tinha estourado lá, ó. Só que lá tampou. Esse aqui, se estourar aqui, não vai tampar. Galera, então eu só vou fazer colar. Então aqui as borrachinhas do batente, tá vendo? Então a gente vai encaixar lá dentro, ó. Vamos passar o silicone e vamos colar lá dentro. Uma em cima e outra lá embaixo, galera. Então vou passar o silicone aqui agora. Ó, galera, já passei no silicone aqui desse lado. Já colamos as borrachinhas lá dentro também, ó. Passei no silicone e colamos ela lá dentro. Então uma aqui em cima e outra lá embaixo, ó. Então agora vamos colar aqui, galera, ó. Ó, não encoste antes. Venha com o vidro primeiro, ó. Ó. Aí. E agora empurra lá, ó, com o vidro. Tá vendo? Então aí é onde tem que ficar. Ó, certinho. Então aqui é a posição dele. Eu vou deixar secar aqui, galera. Eu não vou ficar batendo aqui. Tá vendo? Vamos ver, vamos testar agora. Ó. E depois a gente passa pelo silicone em volta de novo. Vamos passar por fora depois. Então agora que já tá colado o batente, galera. Agora a gente vai medir essa capinha aqui, ó. Essa mesma capinha que a gente colocou aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó. É igualzinha. Vai aqui em cima também pra tampar essa canaletinha, ó. Tem uma canaletinha aqui, ó. A gente vai tampar aqui também. Então vamos medir da parede até o começo do vidro aqui, ó. Tá com 70.5, galera. Então eu vou cortar uma capinha aqui e vou colocar aqui em cima. Já cortou o cliquezinho, ó. Vamos encaixar aqui também de novo. Ó, só encaixar também uma coisa aqui debaixo. Ó, encaixou. Pode até secar a mão se quiser, galera, ó. Ó, encaixou. Beleza. Então aqui fechou, galera. Agora pra gente finalizar, falta essa pecinha aqui, galera, ó. Vendo essa pecinha, ó. Essa aqui é um batente que vai ali dentro do perfil. Olha aqui, ó. Ó. Vendo? Ela vai assim, ó. Bem no cantinho lá, galera, ó. Tá vendo aqui, ó. Ó, vai assim, ó. Daí a rodinha aqui, ela vem e bate naquele batentezinho ali, ó. Só que eles me mandaram um parafusinho só, galera. Tá vendo, ó? Só tem um. E aqui vai três, ó. Ó. Vai três. E eles me mandaram só um, galera. Então eu vou deixar sem colocar esse freio aqui. Daí depois eu tiro a tampa aqui e coloco ele, ó. Porque na verdade ele bate o puxador antes ali, tá vendo, ó. Ó. Ó, bateu o puxador. Só que não bateu o vidro na parede, ó. Tá vendo? Ele bate o puxador antes. Então eu vou deixar sem essa pecinha aqui por enquanto. Depois eu, quando eu pegar os outros dois parafusinho, eu coloco. Beleza? Então agora, galera, agora a gente vai colocar a capa aqui. É para a gente fechar para tampar essas rondanas. Então a gente vai medir de parede a parede, ó. Ó, vou medir ali. E na parede lá, ó. Medir ali, ó. Ó, então tá dando 1,41,5. Então vamos cortar uma tampa com 1,41,5 para a gente colocar aqui. Já cortei a tampa, ó. Olha aqui, galera, ó. Na tampa, ela tem um encaixezinho. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó. Ela tem um encaixe. Então essa tampa aqui, ela só é encaixada. Não é parafusado nada, né? Ó. Só encaixar lá, ó. Vou encaixar aqui primeiro, numa ponta. Ó. Pode forçar com a mão mesmo, galera, ó. Ó. Vendo? Aí, ó. Já encaixou, ó. Não precisa nem fazer força. Tá vendo? Ali, ó. Então é isso, galera, ó. Tá colocado o box. Agora é só a gente vedar em volta. Passar o silicone aqui, ó. Por fora. Por dentro e por fora, né? Vamos passar inteiro o silicone. Daí, os furinhos, galera, ó. Os furinhos que a gente fez no perfil, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui embaixo. Ó. Tá vendo ali o furinho, ó? Esse aqui é o dreno. Então, quando a água bater no vidro... Ó, deixa eu fechar o vidro aqui, ó. Ó. Quando a água bater aqui no vidro, ó. A água vai bater aqui no vidro, vai cair dentro do perfil e vai escorrer. Tá vendo? Por isso que a gente faz aqueles furinhos, ó. O dreno. Ó. O outro ali também, ó. Vendo o outro furinho ali que a gente fez, ó. Então a água bate no vidro, caiu lá dentro do perfil. A água sai pra cá, ó. Ao invés de sair pra lá. Então é isso, galera. Agora a gente só vai vedar aqui desse lado aqui e pro lado de fora. Daí aquela pecinha que eu falei pra vocês ali. Não veio o parafusinho. Não vou conseguir colocá-la agora. Mas depois é só tirar essa tampa aqui e colocar. Mas já tá funcionando, ó. Deixa eu filmar por fora aqui pra vocês verem. Ó. Então depois tem que passar o silicone aqui, ó. Vendo? De fora a fora aqui. Pra vedar bem. Mas olha que bonito que fica, galera. Fica muito legal. Vendo? Ó como é que ficou embaixo certinho. Vendo a pecinha ali que vai, ó. Vai a pecinha aqui primeiro e depois vai a tampinha aqui, ó. Ó. Ficou assim. Daí aqui deu um transpasse aqui mais ou menos de 5 centímetros, galera. Deu um transpasse aqui de 5 centímetros. Ó como é que ficou. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais de longe aqui pra vocês verem. Ó. Ficou assim, galera. Então eu vou passar o silicone aqui, galera. Já mostro pra vocês acabado aqui. Só vou vedar aqui. Daí já vamos encerrar o vídeo. Ó, galera. Terminamos de vedar, ó. Já passamos o silicone, ó. De fora a fora. Até embaixo. Tudo vedadinho. Ali também já passei. Por dentro também. E tá finalizado, galera, ó. Fica bem livianinho, ó. Pra empurrar, ó. Tá vendo? Ó. Bem maciozinho. Ó como é que ficou, galera. Ficou show de bola. Então é isso, galera. Esse é o vídeo que eu queria mostrar pra vocês, galera. Da instalação desse box. Esse é o jeito que eu instalo, galera. Mas tem vários tipos de instalar o box. Tem gente que instala de um jeito. Outro instala de outro. E essa é a forma que eu instalo, galera. Já instalei vários box até hoje. Todos deram certo. Não teve problema nenhum. E é isso, galera. O vídeo que eu queria passar pra vocês era esse. Alguma dúvida que vocês tiverem, galera. Deixa nos comentários aqui. O que vocês acharam do box. Qualquer dúvida, comenta aí que eu vou estar respondendo a todo mundo, beleza? Então é isso, galera. Valeu. Até o próximo vídeo.